Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Claudio. Eu tô aqui pra fazer uma breve vídeo aula aí para o meu amigo Lucas. Tá o cá? Lucas, eu vou estar tentando te explicar como faz os vídeos com as fotos um pouco breve aí, porque eu tô com um problema aqui e não consigo selecionar, tá? Tá muito difícil. O áudio tá baixo, a imagem não tá ficando legal. Eu não sei se é esse programa que eu tô usando para fazer o vídeo que tem esse problema ou eu não tô sabendo usar o programa, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar te explicar da forma que vai dar pra mim te explicar, tá bom? Primeiro, você abre a página do Google e dá uma pesquisada aí no site SuperDownload, tá? Pra você baixar o programinha lá. Acho que não tá dando pra vocês verem o nome do programa aqui do site, mas é SuperDownload, tá? Aí você vai no SuperDownload, tá? Beleza. Abriu a página do SuperDownload? Minha internet também tá um pouco lenta aí, porque essa internet dá claro aí, não funciona legal. Não é toda hora que a gente tá sorte, mas tudo bem. Aí você abrindo a página do SuperDownload, você dá uma pesquisada aqui, pesquisa, né? Você pega e pesquisa o nome do programa que você vai querer instalar no seu computador. Desculpa. Aí você dá uma pesquisada pra você baixar o programa, tá? Pra fazer o vídeo. O final aí, eu não sei falar o nome desse programa. É o Windows Movimento, sei lá, como que é isso. Meio complicado esse nome de falar. Mas no final do programa, do vídeo, eu te deixo o nome do programinha que você tem que baixar. E o nome do site que é o SuperDownload, tá? É de graça, não paga nada, tá? É grátis. E é só você baixar e instalar no seu computador, tá? É esse programinha aqui, esse nome aqui, o Windows alguma coisa. A abertura dele é essa aqui, né? E aí na hora que você abrir, você vai ter duas opções aqui, né? Pra você fazer o download. O Windows 7, que é na versão 2.6 e tem por XP a versão 2.0, tá? Mas isso aí eu acho que não vai interessar pra você, não. Acho que você tá usando aí o seu Windows já é o Windows 7, correto? Eu te aconselho você criar uma conta. Você criar uma conta no... no YouTube, tá? Pra ficar mais rápido, pra você publicar seus vídeos e tal. Fica mais legal, tá? Dá uma tentada lá e faz logo uma conta lá, que demora um pouco pra eles liberarem a conta totalmente. Mas, de qualquer forma, tá valendo. Tá bom? É... vamos lá. Aí você, depois que você instalar o programinha e tal, beleza. Eu já tenho ele instalado aqui, que eu fiz um procedimento aí outro dia e instalei ele, né? Eu precisei porque essa versão Windows 7 não vem, vem um outro programinha aí, mas só que é mais complicado de fazer os vídeos. Entendeu? E aqui você vai importar áudio, né? Você seleciona qual música que você vai querer, dá um clique em cima, importa. E mesmo procedimento é com imagem, né? Você clica em cima da imagem, tudo em imagem e seleciona qual... Qual imagem que você vai querer usar. Você vai importando, a mesma vai automaticamente já passando pra lá. Você seleciona a quantidade, tá? Você seleciona a quantidade de imagem que você for querer. Precisa ser só uma, ou duas, ou três. A quantidade necessária que você for querer pra você fazer o vídeo, você faz e importa as mesmas. Ao mesmo tempo, só basta dar um clique lá que elas vêm importar, tá? E uma vez você selecionada as fotos, você clica em cima do áudio, arrasta ele por aqui pra baixo, né? Veja bem que a música tem bastante grande, ela tem quase 4 minutos e 10, tá? Aí você pega e seleciona a música. Depois você vai selecionando as fotos ou imagens que você for querer pra fazer seu vídeo. E vai dando um clique em cima e arrastando por aqui pra dentro. Essa interferencinha aqui, vocês devem estar escutando aí, é da internet, tá? Tá muito complicada a internet hoje aqui, como a internet celular fica com esse barulhinho aí. Então, aí você vai arrastando pra cá. É, peraí, deixa eu desconectar essa internet aqui pra ficar melhor pra... Pronto. Aí vocês vai baixando, você vai clicando e arrastando as fotos pra cá, tá bom? E vai arrastando a quantidade que você for querer, tá? De fotos. E depois você vai clicar em cima das fotos, você arrasta a foto pra crescer a foto. Lembre-se que você tem que concluir, preencher esse espaço todo, hein? Tá? Até a altura do término da música aqui. Pra que não fique nenhuma falha. Nenhuma falha no... Na música, por exemplo, na imagem, né? Que a música vai continuar executando normal. Mas que não fique isso, ó. Que se você não tiver foto aqui, no... Na parte do... Por exemplo, aqui você tem uma foto, tem imagem, né? Se você chegar nessa altura aqui do vídeo, você não colocar mais foto, vai ficar assim. Em preto e a música continua tocando, entendeu? Então, se você ver que você não tem mais... É... Não vai ter tanta foto pra você preencher todo o espaço. Isso. Faz o seguinte. É... Você estica as fotos bocas que você tá usando, você vai esticando. Tá? Vai dando um clique e esticando ela, arrastando elas de lado. Até ela preencher esse campo até o tamanho da música aqui. Tá certo? Pois bem. Após... Após você ter feito esse esticamento das fotos e etc, etc... Se você quiser colocar um slide... Aqui... Você clica aqui, né? Pra abrir essa janela aqui, pra... Você colar os... Os... Os movimentos na foto, no... No vídeo, né? Espero que eu esteja tirando a sua dúvida aí. E te ajudando. Aí você clica em cima... E esse... 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 Esse movimento verde... É pra pôr em cima da estrelinha, tá? E... Já esse outro aqui, azul... Com... Que é a abertura das fotos... Assim... Um slide de uma foto pra outra... Você clica aqui e põe no espaço entre as fotos. Tá? Entre as fotos... Você vai... Você clica em cima... Você vai ver como que ele vai abrir... Né? Só essa foto... Esse... 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 Esse que você deseja realmente colar... Entre uma foto e outra... Você vai clicar e rasta... Pro meio delas... Tá ok? E... Assim... Até terminar... A quantidade de foto que você tenha... Pra... Colocar as... As aberturas entre as fotos... Entre... Entre as fotos... Tá bom? E esses outros aqui... É assim... Você coloca cada um... Cada estrelinha... Ou se quiser colocar um desse diferente... Você coloca... Tá? Aí fica a seu critério... E ao seu gosto... Aí... Do... Como que você vai querer... O seu vídeo... Tá? Uma vez... É... Concluído... Tem outras situações aqui... Isso aqui mesmo... É... Aqui é pra quando você... Tiver começando o filme... Você quiser colocar... O vídeo... No caso... Né? Se quiser colocar alguma abertura... Aqui no começo... Por exemplo... O nome da música... O nome do cantor... Tal... Aí você clica aqui... E escreve... O que que você vai querer... Aí e tal... E... 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 Manda ver... Aí depois... Descrevido... De você escrever... Você... Aqui... Concluir... Concluir... O que você fez... Né? Você pega e clica em cima... Que ele já vem automaticamente... Pro cantinho... Aqui no começo... E sempre você tenta colocar... O... O... Essa setinha azul... Que ele tem aqui... Ó... Sempre no lugar que você vai desejar... É... Por exemplo... Colar... O que você tá fazendo aqui... Tá? Que depois que você... Escrever... Todinho... Clicar lá... Ele vai vir... E vai cair no lugar aqui... Tá isso aqui... Tá? O azulzinho... E... Mesmo jeito... Esse aqui... Para o final... Né? Do filme... Você quiser colocar... Coloca o nome do cantor... E algumas coisas... Que você quiser escrever... Também... Você... Manda bala... Tá certo? Após você ter terminado... De fazer o seu vídeo... Aí você vem aqui... Tem uma opção aqui... Duas opções... Né? Nesse aqui é duas... Mas... Tem outras opções... Em outros... Em outras... Em outros... Programinha aí... Tá? Esse aqui... O meu... Só apareceu duas opções... É... Salvar... No computador... E... Enviar para a câmera... Digital... De vídeo digital... De vídeo digital... Tá? Aí você salva... Né? O... O... O site... Você dá uma olhadinha... No... Onde que você está salvando... Para depois você procurar... No seu... Computador... Aí... Tá joia? E... Depois que você fez... Tudo isso aí... É só... Curtir a sua música aí... E... Ficar à vontade... Tá vendo? Ó... A abertura... Como que fica? E alguma daquelas... Colagem... Vai puxando... O verdinho... Que vai puxando... A foto... Para aproximar... Né? E tem umas... Colagem... Que você cola... Daquele verdinho... Também... Que ele... Vai distanciando... A foto... Tá bom? Não sei se dá dano... Para vocês... Ouvir aí... A música... Mas a música... Tá sendo tocada... Aqui... Tá... Júnior... É... Júnior... Agora... Tá... Tá... Jóia... O Lucas... Espero que tenha te ajudado... Tá bom? E... Faz os vídeos aí... Depois nós... Dá uma olhada lá... Nos seus vídeos... Tá? Mas... Cria uma conta... Primeiro lá... No Youtube... Pra você depois... Poder publicar os vídeos... Lá no... No... No Youtube... Tá... Jóia? Um abraço aí... Fica com Deus e... Até mais... O Senhor Jesus está no coração de todos... Independente de qual religião que for... Tá... Jóia... Um abraço... Fica com Deus... Até mais... Tchau... 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 Tchau...